Momento de Fé Hoje, Deus diz pra você, coragem, vai ficar tudo bem. Há momentos na vida que somos assaltados pelo medo. Pensamos em desistir, falamos em recuar. Queremos jogar a toalha, mas eu, o teu Deus, te encorajo. Quero que você prossiga. Quero que você tenha ânimo e coragem para avançar. Eu estou no controle de tudo. Eu mesmo conduzirei você no triunfo. Vai ficar tudo bem. Essa mensagem é pra que você acredite, aquieta o teu coração e descanse em Deus. Por mais difícil que seja a luta, confie em Deus, pois vai ficar tudo bem. Deus está do teu lado, te cuidando, guardando e livrando de todo o mal. Espere em Deus, Ele vai honrar a sua fé, a sua perseverança. Deus, Deus, não faz nenhuma obra pela metade. Deus faz a obra inteira. E por mais que esse momento esteja tão doloroso e tão difícil de terminar, há um propósito pra tudo. Deus, Deus, não nos deixa pra viver no passado, porque o que está lá está por alguma razão que não cabe mais a nós decidir. Deus, 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 te peço, não me deixe viver no futuro. A ansiedade e a preocupação também não cabem a mim. O presente é a medida exata. E só posso vivê-lo em paz, em alegria. E quando eu aprendo a descansar e confiar em Ti, sabendo que o Senhor me deu a medida pra viver o hoje, o que ultrapassa isso nos causa sofrimento. Senhor, me ajude a ser feliz. Me ajude a ser grata com o que já tenho. Quero ser agradável e livre de murmuração, de lamentação, de tristezas. Quero levar alegria e não azedume. Senhor, meu Deus, abra os meus olhos para que eu veja que tudo já está bem quando estou segura em Teus braços. Não me abandones, Pai, eu te peço, porque eu sei que o Senhor fala comigo e o Senhor está atravessando esse momento comigo agora. E Deus lhe dá a resposta. Apenas confie em mim. Porque eu vou te tirar das amarras do inimigo. Porque eu vou te dar a solução. Vou te dar caminhos. Vou abrir portas. Eu estou com você. Não duvide disso. Persevere. Busque. Porque me acharás. Confie em mim. Teu Deus. E o teu Pai. Salmo 23 O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me lançamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde-lhes a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Pertubai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Salve, rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Dê apoio a ter fugado a nós. Esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse esterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que Deus lhe abençoe, lhe proteja, lhe dê vitórias. Que o dia de hoje seja infinitamente melhor.